Tudo que eu penso é aterrorizante Não vai querer saber que morrerá em um instante Um ser maligno não consegue imaginar Se tentar acabar com ele De qualquer jeito eu vou te matar Serão minhas primeiras vítimas Eu vou te seguir Se eu ser olhar eu vou sumir Mínicas e pavor Causando terror Mesmo não falando nada Vejo medo em sua cara Eu não vou ter dó Não Foco em uma só Em uma só Não consigo aguentar Essa garota tá me irritando demais É melhor você não olhar pra trás Matança Matança Não adianta pedir ajuda Não vai funcionar no final Eu vou te machucar Você não tem na sorte Mais uma morte Aterrorizante Aterrorizante O que você vê É Aterrorizante Ninguém foge Tu pode na sua arte Sangue esconde Nessa cidade Fora um assassinato O culpado é o arte Aterrorizante Aterrorizante O que você vê É aterrorizante Pra todo lado Eu mato Eu mato Quem entra no meu caminho Pode ter certeza que eu mato Um assassino Nessa noite de Halloween Ninguém vai Sair vivo Pode ter certeza disso Ataído outra pessoa Eu matei ela E eu vejo a pele dela Vou te assustar Pode correr mesmo assim Vou te alcançar Não tente se esconder Virei te achar Tente fugir Eu vou te matar E no final eu vou rir Uma assombração Olhe bem pra minha cara Que palhaço eu não Tenho nada Aterrorizante Aterrorizante O que você vê É aterrorizante Ninguém foge Tu pode na sua arte Sangue esconde Nessa cidade Fora um assassinato O culpado é o arte Aterrorizante Aterrorizante O que você vê É aterrorizante 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 E aí